Que boy chiclete, chiclete De hora em hora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, aonde eu tô, que horas vou voltar E toda roupa que eu ponho você quer censurar Amor chiclete, comigo não cola Você encheu tanto o saco que tive que te dar A senha do celular, para de perturbar Até com as minhas amigas você quis implicar Amor chiclete, comigo não cola Então sai, por favor, me deixe em paz Porque eu já não quero mais isso pra mim Então me ajuda, se toca, se desgruda Me solta, me sufocou